Fala pessoal, tudo certo com vocês? Por aqui tudo bem? E eu queria compartilhar uma notícia muito boa, a notícia que sim, eu vou fazer meu financiamento coletivo para tentar realizar meu sonho de gravar o meu próximo disco lá em New Orleans, com músicos de lá, o convite veio de um produtor de New Orleans, Jake Eckerd, o cara já ganhou Grammy, já gravou vários discos que eu gosto muito, e também convidou músicos da pesada, galera do primeiro time, para participar dessa gravação. Bom, a galera de New Orleans já está se mobilizando, o Jake falou que reservou datas para mim, já falou com alguns músicos e agora é hora de mobilizar a minha galera aqui no Brasil para conseguir viabilizar essa gravação lá em New Orleans, realizar esse sonho. Para isso eu estou criando algumas contrapartidas muito legais, quem participou do Vida de Pianista, eu vou voltar a fazer aquele podcast musical falando sobre discos, artistas, enfim, todo esse universo musical que faz parte da minha vida, da minha carreira. Eu também vou voltar a fazer aquele diário de estúdio, e além disso eu vou oferecer o Piano Night, o meu show solo, também vai ter aula de piano, aula de produção musical, enfim, uma série de contrapartidas para todo mundo que gosta do meu trabalho, certamente tu vai encontrar alguma coisa que vai te interessar lá para a gente construir esse sonho aí juntos. Isso me faz lembrar muito o meu primeiro financiamento coletivo, onde uma galera me ajudou a gravar o disco, foi inesquecível, e eu sempre digo que sonho que se sonha junto sempre é muito melhor, então eu sou muito grato a todos que desde o começo já estão mandando mensagens de incentivo, e todos que vão entrar nessa barca agora junto comigo para realizar o sonho de gravar meu próximo disco em New Orleans. Então fiquem bem, obrigado pela atenção de vocês, e até mais! Luciano, nós te agradecemos e esperamos terminar o seu projeto aqui. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho